Bom dia Rubens, bom dia Jacuipo Notícias, bom dia a todo o povo de Constituição de Aquipo. Hoje pela manhã recebi uma ligação de um morador da cidade fazendo a denúncia a respeito do perigo que a população está correndo aqui na decoração do Natal, nesse coração, aqui na praça Benjamin Costa. E pude vir aqui e comprovei, como a gente está vendo, a ornamentação em luzes do Natal, ligada unicamente à ferragem. Ou seja, a fiação aqui é 220, existe um risco eminente de choque, existe um risco eminente de alguém tomar um choque e ter uma tragédia. Então, eu quero, com essa denúncia, orientar a prefeitura, os órgãos competentes que estão fazendo a ornamentação, que revejam, revejam em especial essa estrutura, onde pessoas vêm aqui tirar foto, pessoas têm um banco aqui que as pessoas sentam, tiram foto e estão correndo um sério risco. Volto a dizer, toda a ferragem, tudo no ferro, ligado à iluminação do Natal. Então, a fiação está diretamente na ferragem. Então, qualquer fiozinho que desencapar, qualquer lampadazinha dessa aqui, que quebrar, né, ou desencapar e tocar numa ferragem dessa, se alguém tocar, pode receber uma descarga elétrica de 220 watts, o que pode ter um problema sério de saúde ou vir até a óbito. Então, eu faço essa matéria para orientar, volto a dizer, a prefeitura que reveja essa ornamentação, né, reveja essa ornamentação para não colocar a população em risco. Quero agradecer ao Jacuto Notícias, um forte abraço a todos, vereador, pastor Moisés Mirete.